Fala galera Marechal Rambo de volta com Horizon Zero Dawn e galera vou ensinar a vocês a pegarem a armadura mais apelona do jogo Essa armadura ou esse traje que se chama Tecelan Escudeira que fica escondido e você precisa de alguns itens para poder chegar até ele Primeiramente você vai precisar coletar 5 baterias para você ter acesso ao local e essas baterias estão espalhadas por todo o mapa Essa é uma armadura muito forte que você quase não leva dano Aí você pode pensar em pegar ela no começo do jogo Não galera não dá certo existem baterias que você só consegue pegar avançando na história E eu vou mostrar a localização de todas elas aqui A primeira bateria fica na base Mãe de Todos Você entrará nesta base logo no começo da campanha na missão O Ventre da Montanha Calma, se você perdeu ela da primeira vez Você pode voltar lá, entrar e pegar a primeira bateria Mas por que? Tem um lugar tudo errado Algum tipo de bateria, para que será que ela serve? A segunda bateria você pode pegar na missão Fim do Criador Quando você estiver no 12º andar do prédio Ainda dá para você subir um pouco Lá no topo de uma torrezinha Você vai encontrar a outra bateria Ah, outra bateria A terceira bateria fica em outra missão da história, o cemitério. Depois que você destranca uma porta, é impossível você passar sem ver a bateria. A outra bateria você pode encontrar nas ruínas, que é o lugar onde a Eloy caiu quando era criança. Você volta lá, pode destruir uma parede e lá estará a quarta bateria. A quinta e última bateria fica na missão A Montanha Que Caiu, dentro da base Gaia Prime. Só toma cuidado para você não cair nos buracos ali, porque morte não acerta. Pegando a última bateria, você pode coletar a sua armadura. Essa deve ser a última bateria de que preciso para chegar àquela época. Antes que vocês me perguntem onde está a armadura, está no local que se chama Abrigo. A armadura vai estar dentro de uma gruta e para você ter acesso a ela, você vai ter que passar por duas portas. Você coloca as baterias nos seus respectivos lugares e a primeira porta para você abrir, Aqui é só você colocar as horas do relógio que aparecem no painel. Já tenho duas. É algum tipo de código. Talvez eu ache uma pista. Parece que o código usa as horas do dia. Pronto. Agora devo conseguir entrar. Parece que dá para tirar aquele vidro da frente. A segunda porta para você abrir, corresponde aos ângulos dos círculos. 90, 270, 360, 450 e 630 graus. Você vai coletar o seu traje especial, faça bom proveito. E agora você pode abusar um pouquinho mais. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Me segue lá no Twitter, arroba o Marechal Rambo. Muito obrigado mais uma vez. Eu vou nessa. Valeu! Tchau! Tchau!